E nós estamos na nossa ótica, uma ótica com mais de 20 anos de tradição aqui em Lorena. Agora é primavera e verão, vocês tem que passar aqui para conferir os óculos de sol, né Laila? É isso mesmo, trabalhamos com várias marcas e modelos, tanto feminino quanto masculino, vocês tem que vir conferir. E vocês trabalham com óculos de grau e também com armações, né? Exatamente, todos com muita qualidade. Então confere pra gente onde fica a nossa ótica. O endereço é Rua Barão da Bocânia, número 54, aqui em Lorena. Telefone? 3157-6772. Nossa ótica. Qualidade de atendimento pra você.